Estudos recentes demonstraram que os jovens usam uma linguagem própria para se comunicar Ah não, meu cabelo tá uma merda, não funciona nada, é uma boda Eles xingam Medi no c... Seu filho da p... eu não acredito que você tá me contando isso A cada duas palavras, um palavrão Xingam um grupo Olha esse cara, dá pra passe pra ele, olha Imagina o que sai de porra daí Xingam sozinhos Na frente Pô, que boda Quando se perdem Olha aí gente, agora deu merda, nós vamos tomar no meio do c... Conta aí, conta aí seu p... Quando se juntam Quando estão felizes Quando sofrem Até quando respiram Mas que filho da p... que merda Xingam Xingam o tempo todo Oh, do grande c... R$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Obrigado.